Seu boneco ficou de lado pra mim. De lado como assim? Muito, muito de lado? Porque ele fica de ladinho mesmo. É, não, mas tipo de lado. Mas tipo... Mas tipo de lado, tipo de lado mesmo, sabe? Virado de lado. Aham, aham. Ele fica mesmo por causa da empada dele. Ah, tá. Entendi. É que todo mundo fica virado pra frente. Aí é diferente com ele. É que ele é diferentão. É, então. Nossa, vou ter que abaixar meu jogo. Peraí que tá super, super, super alto. Eu vou pegar umas pedras aqui. Porque tá em falta. Tentar fazer umas granadas ali. Faltou... Faltou pedra. Tive que gastar... Dinheiro? Tive que gastar os famosos rents. Que é o nome do dinheiro daqui, tá? Vamos lá. Vamos. Noob Paulo, seja bem-vindo à live, mano. Tamo junto. Boa noite. Tudo bom com você? Como é que você tá? Muito obrigado, tá? Eita, tudo bom? A gente chegou bem na pior hora. Ah, é? Sim. Porque ele roda assim, não tem como não tomar o dano. Parece, realmente. O quê? Uma hora bem ruim. É. Quando ele dá essa girada aí, não tem como... A não ser que você fique muito longe, entendeu? Entendi. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gabi está aqui conosco hoje. Minha namorada. Minha... Eu. Minha incrível namorada. Maravilhosa, linda. Vamos lá, amor. Mostra isso. Olha ela aí, gente. Metendo o pipoco no... 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 É, ué. Tem que ser, né? Ela joga com as... Com as rastes flexíveis. Não, isso daí é contonete. Esqueci o nome dessa arma aí. Foi esse corrente. Isso. 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 Vai que ser, mesmo. Isso daí é contonete. Você sabe, né? Sim, eu sei. Ai, que coisa incrível. Acho que foi a melhor coisa que eu vi hoje. Acho que o mais bizarro... É saber que hastes flexíveis é contonete, né? Porque todo mundo conhece como contonete. É. É que cotonete... É a marca. É patenteado pela Johnson. Não, não. Cotonete é a marca, né? Não, não, não. Cotonete é o negócio da Johnson. Entendeu? Que é a marca da Johnson. Sim, sim. Agora não é um cotonete. Entendeu? Se você parar pra mim... Sim, não, entendi. Não é um cotonete. É uma haste flexível. Exatamente. Muito obrigado, Nubinho. Cotonete é só se você comprar aquele lá. Muito obrigado, Nubinho. Nubinho, Paulo, pelo follow, mano. Seja bem-vindo. Inclusive, galera que tá no YouTube, estou em live ao vivasso agora, na Mixer. Então, pra quem quiser acompanhar as gameplays elevadíssimas ao vivasso do Jazz e da Gabi, porque ela tá aqui comigo, ela faz live junto comigo. Nós fazemos lives together, né amor? É verdade. Então, se vocês quiserem acompanhar as gameplays elevadíssimas, a gente jogando aqui, mostrando nossas habilidades, pode colar aí na mixer.com.br jazz, que vocês vão ver a gente jogando aqui todos os dias ao vivo, tá bom? Sejam bem-vindos. Sintam-se bagulhados, mano. É nóis. Sintam-se convidados. E, Paulo, muito obrigado, viu, Paulo, pelo follow. Espero que você goste da live aí, mano. Tamo junto. É nóis. Deixa eu dar uma corrida pra cá, antes que eu morra. Cuidado. Tem... Tem três. Ai! Eu caí! Eu caí! Quer ajuda? Nossa, não, eu ia cair se eu batesse nele. Ah, tá. Galera, lembrando que a Gabi, ela é caçadora nova, tá? Então, né? A gente tá vindo desde o comecinho. Junto com ela aqui. Ai! O bicho tá me prendendo aqui. Aquela prensada na parede. Ai! Ok. Você viu que o bicho reclamou, né? É, eu acho que ele ficou um pouco bravo. Isso, eu jogo no PC, Nubi. Eu jogo no PC. Eu jogo no PC. Eu e a Gabi, no caso. Calma, gente. Que eu vou tentar... Só vou gastar minha... Gastar minha... Terminar de gastar minha ult. Agora eu vou dar uma afastada. Vou pegar aqui a granada e vou tacar as granadas nele. Esse fogo é meu, tá? Então você não vai tomar dano, amor. Não, não. Beleza. Eu vou fazer todo esse... Não. Tentar fazer essa missão das granadas. Ah, sim. Entendeu? Aí, ó. Já fiz uma. Ai, 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 ai. Eu tenho que saber se eu fiz as duas. Deixa eu ver, gente. Pera aí. Fiz essa, mas essa não. Você caiu? Caiu, né? Ah, não. Tô bem. Bate nele, bate nele que você derrubou ele. Pera aí. Ai. É que ele me deu uma afastada. Não, era isso que eu ia falar. Você caiu, era no estudo. Ah, tá. Isso que eu disse, tipo, morreu. Entendeu? Porque quando você fala caiu, eu fico, tipo... Às vezes você quer dizer morreu, assim. Sim, sim. E aí, Panqueca, tudo bom, mano? Como é que você tá, Panqueca? Seja bem-vindo, bem-vinda. 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 E aí, Panqueca, tudo bom? Lembramos, Panqueca, lembramos. Ok. Pronto, será que esse monstro foi? Tá pegando sanguinho aí, mano? Pega mais, tem um ainda, ó. Falta não. Não, é que não dá por causa dos meus bagulhos bugados aqui do teclado. Toma o seu poçãozinho. Só tem mais uma. Ah, toma. Não tem problema. Tristeza, vida. Pega as florzinhas aí, ó. Muito importante. Importante. Tá vendo a baliza? Desse bicho, ele não tá pra cá, não, gente. Tô pegando fogo mesmo. Ah, que, que, que... Sempre foi pra lá. Não, mas eu vou reuvi. Pode deixar. Eu vi já. É que eu tô catando as coisinhas. Oh, meu Deus. Deve tá lá pra trás, ó. Vamos pra lá. Ai! Aí... Você caiu direto. É, ninguém viu. Nunca nem fiz isso na minha vida. Imagina. Tem, vem. Olha ele ali, ó. Acontece, ué. Acontece, porque comigo acontece direto, pra falar a verdade. Principalmente quando eu estava jogando na Jordan. Meu Deus do céu. Ó, cuidado que ele vai te puxar, tá? Se você chegar muito perto. Chegando muito perto, não. É, eu vou... Eu vou... Peraí. Agora eu vou. Vou pegar uns negócios aqui, ônibus. Bora. 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 Vamos lá. Bate nele, bate nele, bate nele, que ele cai. Cai de cox, cai de cox no chão, de cox, porque ele bate o cox antes do bumbum, entendeu? Tem que ver. Tá morrendo. Dá-lhe porrada nele. Boa, pinguinha nua. Boa, pinguinha nua. Pinguinha nua. Pinguinha nua. Pinguinha nua. Jesus. Jesus. Olha ela aí, ó É a caçadora É isso, gente Mais um berremote Caçado Mais um berremote aí que a gente mata Né, e o bagulho é louco O bagulho é louco Gente, pra todo mundo que tá assistindo aí no Youtube Deixa aqui nos comentários qual bicho que vocês querem Que a gente mate os próximos berremotes Né, amor? Deixa aí nos comentários que é muito importante Tá bom? E é isso, gente Deixa o like, se inscreve Não esquece, hein, mano, não pode esquecer, mano E é isso, a gente se vê no próximo vídeo Não esqueçam de vir aqui na live Na Mixer, que é muito importante E é isso, falou, gente Tchau, gente E é isso, gente Tchau, tchau.